Boa noite aí, 10 minutos atrasados hoje, esse negócio tá difícil, eu cumprir o horário aqui, ou do dia de alguma coisa, nunca dá tempo das coisas, sabe? Complicado demais. Falar aí hoje, quem tá aí? Sensei Arley, boa noite aí. É, Sensei Arley, vamos falar aí do, um tema que eu já falei muitas vezes, mas que eu acho assim, um dos mais importantes, né, para os dias de hoje, que é o conteúdo espírita de agressão, né? Os grandes centros urbanos, né, eles, é um babilômetro, entendeu? É qualquer coisa, sabe? Rio de Janeiro tá uma falta de educação, uma falta de empatia muito grande, né? Eu acredito que São Paulo deva ter isso, né? Muita gente estressada também e tal, mas... Alguma coisa me diz que o Rio de Janeiro ainda é, ainda ferve mais, tá? Fala aí, Rodrigo, né? Então, o quanto é importante, né, essa consciência, né, de você conter o espírito de agressão, né? Você não estourar, não estressar, né? Porque por pouco a gente pode sair no pau aqui no dia, por pouco. Por pouco a pessoa faz hora com a tua cara, por pouco ela te subestima, por pouco, numa discussão, ela quer avançar em você. Entendeu? Então, o quanto o cara que treina tem que ser superior a isso, né? O quanto ele tem que se controlar mesmo. Porque uma coisa é você falar disso na teoria, outra coisa é no dia a dia, na prática, você com seus problemas na tua cabeça, entendeu? Você se sentir ali subestimado, sacanhar, é difícil, né? Pará, Josué, ah, os... Seja bem-vindo aí, Josué, né? Faixa verde lá do Pará. Acho que eu entendi aí, né, o cara, teixou. Seja bem-vindo. Rodrigo disse aqui, Rio de Janeiro, o pior capital do país. Eu acho também, ô, Rodrigo, é meio complexo parar e falar assim. Eu tenho essa imagem pública aqui na internet já há um bom tempo. Nove anos estou aí falando, com um canal no YouTube, né? 600 cacetadas pessoas lá, aqui também. Então, gostando ou não gostando da imagem pública, né? Está muito complicado a gente colocar determinados posicionamentos, né? Mas, basicamente, é isso que você está falando. Eu penso igual, sabe? Acho que o Rio de Janeiro é um lugar muito complexo de viver hoje em dia. Não tem nada de cidade maravilhosa, né? Não tem nada de cidade maravilhosa. Porque é lindo a geografia, né? Mas não adianta você estar num lugar muito bonito, onde a educação está faltando. E não é educação de escola, não, só. Essa também está precária já há muitos anos, mas a educação que vem de casa é o que eu canso de falar nessas lives, quando o tema é esse, né? Quando eu volto nesse tema, eu volto muito de todos os 20 princípios do Karatê Duo, eu volto muito nesse, porque eu acho que está precisando, né? Eu acho que está sendo necessário, né? Então, é... Nunca é demais falar do quanto é necessário, né? Quando eu namorei uma menina de São Paulo, né? Por volta de 2009, e ela... E eu fiquei na casa dela, né? Então, conheci parentes, obviamente amigos e tal. Eu senti muita educação lá, tá? Não que o pessoal de São Paulo não brinque, não sacaneia, não tenha maldade e tal, né? Mas tem uma diferença do comportamento do paulista do carioca, né? Na internet já esbarrei com gente complicada de São Paulo também, não é? Não é o paraíso materno, não, não. Não é a capital, é a grande capital. Deve ser infernal o trânsito também, o mau humor das pessoas, aquela correria, né? Agora, cara, o Rio, não sei se é por causa do calor, as pessoas irritadas, sabe? O povo é um sacaneado com relação ao governo, mas, por outro lado, a estrutura social do Rio de Janeiro é muito complexa, né? A corrupção, ela é muito latente. É igual aquela história que eu contei aqui uma vez, eu devo ter contado aqui na live, né? Eu sei que eu gravei isso uma vez, não sei se foi o vídeo, o live. Uma vez eu estava na loja, no centro da cidade, e a mulher comentando, a mulher funcionária da loja, comentando com o outro, aquela coisa de papo de funcionário. Ah, porque se eu achar uma carteira, eu devolvo a carteira, mas o que está dentro, o dinheiro, eu não devolvo, não. Não tenho obrigação. Falei, pô, como é que pode, bicho? Mas, se está ali com o documento, ela pode localizar o documento que devolva com o dinheiro, com o dinheiro daquela pessoa. Quer dizer, olha como é que é o senso das pessoas, né? Então, você vê, cara, é quando você discute na rua, sabe? Dificilmente aquilo ali vai parar ali, tá? Porque, às vezes, o cara se é extremamente ofendido, e você não bateu no cara, mas o cara está tão ofendido, no orgulho, que ele arma não para você. Até para discutir está perigoso. Para dirigir para quem dirige? Nossa, quem dirige, cara, tá. Sabe? Tem que pisar em ovos ali. Quer dizer, que cidade é essa? Que mundo é esse? Sabe? Que ponto chegou? Então, o quanto para nós que praticamos, é importante, até o Rodrigo que está parado, uma faixa verde também, o quanto para ele é importante ele reviver, né? Os princípios do cara ter que o dia a dia. E ele está falando aqui, o Rodrigo, né? Eu penso que seja a desigualdade social, mas, o Rodrigo, eu não vejo isso só de pessoas de favela, não. As ditas comunidades, né? Que é a favela chamada de uma forma mais bonitinha. Cara, pô, aqui mesmo, aqui mesmo, né? O condomínio João Loro, Entendeu? Aqui mesmo, na rua, nos arredores, as pessoas, tudo com sangue quente, uma intolerância, uma incompreensão do espaço do outro. Entendeu? É vizinho, um problema com vizinho, é... Pessoas que você cruza na rua, de um modo geral, você entra num táxi, ou num 99, né? Ou num Uber, às vezes o cara não te devolve o bom dia que você deu, mal bom no volante. Cara, é muito difícil. E quando tu vai falar que você não gostou de alguma coisa, a pessoa quer crescer pra cima de você, quer dizer, o quanto a gente tem como ter os pontos entre a cima? Entendeu? É muito complexo, é muito difícil. Alex Azevedo e o Alex aí, né? O Gonçalves, isso. Sensei, João Iberus, Sensei Alisson, sejam bem-vindos. Entendeu? Então é muito difícil. É muito difícil, não só pelo fato de você ser um praticante de ação, independente do grau, né? Pode ser um faixa preta, ou um nível de que o Uber já sabe bater. Independente disso. O quanto é difícil você engolir o sapo. Tem sido muito difícil, né? Quando for assim, ou Sensei Alisson, vê lá no anúncio, lá no story. Os stories eles mostram, né? Geralmente alguns assuntos, inclusive a live do dia. É de novo, conter os pílios de agressão, né? Aquela coisa dos 20 princípios, do ensinamento, né? Dos 20 princípios, pra você colocar no cotidiano, né? Então é muito difícil. Muito difícil porque quando você vive em um grande centro urbano, sabe? Estou falando aqui especificamente eu e o Rodrigo aí. O Rodrigo é um antigo aluno do meu sensei também, faixa verde. E estávamos falando, nós dois estamos no Rio, né? O quanto o Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade que o sangue ferve. Sabe? Ferve tão quanto os 40 graus que faz aqui. Então, por qualquer coisa, as pessoas se agridem facilmente. Entendeu? Então, o quanto é importante você respirar a fundo e seguir. Né? Porque que que tipo de sociedade a gente vai ter se o normal passa a ser você numa discussão, você com uma arma de fogo ou com as mãos você mata o indivíduo porque se você deixar vivo vai ter volta. porque a realidade é essa. Às vezes, numa discussão, o cara se sente tão ofendido no orgulho que aquilo não vai morrer ali. Entende? Principalmente quando é perto da sua casa. Né? Então, o quanto é difícil isso. Sabe? O quanto é difícil essa 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 questão de poxa mas também o quanto é difícil pra todos nós adeptos, né? De Karate ou de qualquer arte marcial engolir 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 nós somos seres humanos nós somos falhos imperfeitos ainda na moral. Né? Eu acho assim a gente vive uma época aí que as pessoas não ligam mais pra isso não ligam de buscar uma reforma íntima de uma reforma que vai melhorar o teu jeito que vai melhorar a tua postura diante da sociedade. nós vivemos uma época em que todo mundo se acha certo não se arrepende de nada isso não é bonito isso não é legal cara eu tive atitudes que foram erradas no passado magoei pessoas por exemplo eu entendeu? por quê? porque ninguém é santo cara às vezes a gente na caminhada mais jovem a gente sacaneia uma namorada e sacaneia um colega um amigo sem querer às vezes acha que está fazendo certo e faz errado em alguns casos você está sabendo que é sacanagem você lá faz depois se é uma doença fala pô não fiz certo né? então se arrepender faz parte as pessoas eu não me arrependo de nada foi uma experiência cara sim é uma experiência mas se eu pudesse fazer melhor não precisar ter errado é como dar um teco lá fumar uma maconha cheirar eu não preciso fazer para saber que eu não vou acabar bem se eu me afundar naquilo nem todo mundo fuma maconha ou cheira socialmente nem todo mundo conhece por exemplo entendeu? então pelo amor de Deus tem coisas que você não precisa errar para ter aquela experiência pô você sabe que aquilo não é bom né? então não magoar pessoas sacanear os outros pô a gente se arrepende escolhas erradas na vida então a gente vive uma época num discurso muito não eu não me arrependo de nada foi experiência e não sei mais o que e papapá e eu não acho legal isso eu particularmente acho sinto falta dos tempos que as pessoas se arrependiam dos erros que as pessoas pediam desculpas que elas não se sentiam fracas impotentes menos que o outro porque está se desculpando entendeu? infelizmente nós vivemos um tempo assim então o Rio de Janeiro ele é uma cidade assim realmente como o Fernando Abreu cantava né? purgatório do caos é complicado né? esse tema eu trago pra vocês porque eu sei que o Brasil também é fácil né? não é só o Rio de Janeiro acho que como o André me falou aqui é um uma das piores capitais mesmo realmente é um lugar complexo tá? só que mesmo com o conhecimento de que cara a pior coisa que tem né? é você ter que agredir alguém pra você ficar entendeu? bem ao mesmo né? pra você se proteger né? digamos assim mesmo que você se defenda né? e vai lá e agride o indivíduo né? pra poder conter a agressão dele por exemplo né? cara aquilo não é bom mesmo que ele seja um cara que dificilmente não existe esse caso né? mas que seja um caso que o cara não vai sabe? vai morrer ali a história ele não é um um cara com instinto marginal ele é um cara que vai remoer aquilo ali mas não vai trazer uma volta né? ah Chifo Geraldo uh seja muito bem-vindo aí não sei se é o Chifo Geraldo ou se é o Sussum seja quem for muito bem-vindo aí é uma escola pô de coração que eu tenho aí em Guaruj de 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 Wingshu né? certa vez estaria lá também aprendendo se morasse em São Paulo o sensei João tá dizendo aqui hoje em dia até você dar um bom dia na rua é visto de forma estranha exatamente sensei João é é engraçado né? eu tava vendo uma palestra que a moça tava falando como é que foi que ela falou as pessoas estranham a educação né? e elas acham normal o destratar o não responder um bom dia né? quer dizer a sociedade caminhou pro caos mesmo né? poxa o que que a gente constrói com isso né? o que que a gente constrói é eu sendo arrogante com alguém eu sendo mal educado eu não respondendo um bom dia boa tarde boa noite entendeu? as vezes você vai numa padaria aqui no Rio de Janeiro né? entra na padaria faz uma brincadeira com uma caixa a moça que tá no caixa né? da padaria lá a máquina registrador e tudo e a pessoa séria aí você pensa então tudo bem pode ser que não queira dar muita margem é uma moça é uma mulher né? porque o pessoal tem muito homem folgado e tal que entra uma moça tá trabalhando mas você vê parte de mulher e da parte de homem mesmo entendeu? então é complicado fora assim essa cultura no Rio de Janeiro de um tirar outro de otário entendeu? é tudo isso muito complexo é muito chato né? então realmente a gente tem boa noite filha quando eu vou lá geralmente a gente tem essa cobrança né? e pra gente é pior porque perdeu a razão na rua cara isso aqui dá cadeia mais ainda entendeu? então é tanta coisa a greve da pessoa mesmo em defesa própria depois corre risco da tua família correr um risco você correr risco entendeu? sem contar processo né? e aí que eu tava falando pro Rodrigo ele falou da diferença social não é não é só isso as pessoas de um modo geral aqui no Rio por exemplo elas estão extremamente agressivas é um mau humor e uma patada por pouco eu aqui no Rio já discuti ao mesmo tempo que com empurrador de carrinho de mercado aqueles que levam as compras até a casa das pessoas ele não tava fazendo serviço pra mim mas ele tava alterado lá dentro da galeria do mercado e tava atrapalhando o barulho que ele tava falando pra ele parar ele ficou com a vida e a gente discutiu tinha ele no passado teve parêntes no tráfego me falaram que era um cara que apesar de porra mais fraco né? apesar de mais velho de eu poder dar uma surra no cara mesmo que indefesa aquilo ia gerar um problema né? mas vamos lá discutir com esse o mundo muito sábado deixei passar pra me dar um problema maior né? que é uma pessoa vingativa mas já discuti dentro de mercado com pessoas também erradas entendeu? então Rio de Janeiro é cara é a confusão entendeu? é muito complicado o sensei João Ribeiro tá dizendo aqui eu acho que você ter que se defender pra isso precisa utilizar seus conhecimentos de artes marciais não é deixar de conter o espírito de agressão simplesmente foi necessário esse tipo de atitude não, eu concordo até porque o sensei João tava falando isso com as pessoas até inclusive com a minha mulher falei isso né? já falei uma coisa você conter o espírito de agressão não ser o cara que vai dar o primeiro soco que vai começar uma confusão e você fazer de tudo a vida inteira pra que você não se meta em confusões inclusive no nosso universo que o que a gente ouve quem tá aqui publicamente ouve muito desaforo a gente fica até calejado né? Marcos nosso amigo seja muito bem bem-vindo Marcos você fica até calejado de tanto distrato sacaneio só que segura a onda só que é o seguinte tem sempre um momento que você como ser humano mesmo que você faça uma meditação um moksô tenha um autocontrole trabalhe isso graças a fazer o karatê ele incentiva isso na gente a prática não só um moksô usarei a própria meditação e etc né? tem um dia que você por ser um ser humano você pode falhar entendeu? mas já tive problemas sérios por precisar me defender sem ter outra alternativa é aí entra nessa situação que eu ia falar tem horas sem sim João que realmente é isso aí que você falou você tem que se defender porque a pessoa acha que vai te dar na cara fácil se for maior mais forte eu tenho um 72 entendeu? não tenho um bração cortando eu tenho um corpo que treina normal e não um corpo de malhador então a pessoa olha ah o portão tá pra dar cara desmagrinho né? o cara que é o portão gordo ou mais alto tem mais tão quanto você tem que segurar a onda pra não fazer uma bestia né? e aquele dia o cara te pega e tá numa situação e ele te avançou você tem que reagir tem que defender tem que fazer as coisas os problemas foram justamente por causa de minha graduação tá vendo? tá vendo? é problema judicial tá isso aí é coisa séria né? é complicado e é tão engraçado isso aí assim seja ainda que você dê um mole e tome porrada na rua não acontece muito com quem treina né? mas vamos supor o cara tem a qualificação lá a graduação lá se por acaso deram uma garrafa garrafada nele desmaiou e o professor chutado agrediu aquilo ali ainda assim tendo levado a pior ele que tem as peso naquilo ali por estar envolvido numa confusão sendo um faixa preta quer dizer é tudo muito complexo é muito complexo né? então é problema de vingança é problema com justiça né? é problema de gerar uma coisa desagradável ali de desequilíbrio né? as pessoas que estão de fora porque é nessa hora que a gente é muito julgado né? pô mas o cara parecia tão centrado olha aí vou agredir o cara né? não tem tanta coisa envolvida né? assim então eu acho que é um dos ensinamentos mais legais mais importantes para o mundo atual esse mundo de intolerância mútua né? fala-se muito de intolerância de vamos mudar o mundo contra o racismo contra isso aquilo só que a intolerância ela se manifesta de várias formas né? de várias formas e essa intolerância um com o outro aquela coisa gratuita ela não vai com a tua cara ou numa escola num curso numa faculdade num trabalho na vizinhança né? então é muito complexo isso aí é muito complexo né? então é uma coisa que a gente tem que trabalhar né? a gente pode ter uma técnica boa ali mas cara dá pra pensar é necessário né? é engraçado né? inicialmente todos nós não é ridículo isso que eu vou falar porque é um processo que muitos de nós passamos né? inicialmente nós seja que fosse na infância ou na adolescência vendo um filme vendo uma revista de arte marcial um livro todos nós sonhamos em sair do quadro da ignorância no assunto e muitas vezes da insegurança para né? aquele quadro da autoconfiança na faixa preta conhecimentos técnicos né? e nessas duas fases muitos de nós temos que fazer a mesma coisa com motivos diferentes que é evitar justamente a confusão quando não sabemos lutar dependendo do grau de insegurança do indivíduo ele evita por receio posteriormente que se qualifica ele evita desculpa a expressão mas pela merda que pode causar depois os problemas que podem acarretar uma surra que ele tem alguém que vai muitas vezes resolver na hora ele vai sair por cima mas não se sabe de onde é ele né? então você continua segurando a onda tão quanto você segurava quando você tinha medo então quando no mínimo você não era um cara de habilidades técnicas né? então o quadro não muda tanto então é sempre treinar para não lutar né? então você vê que casa né? se confirma ensinamentos dos grandes mestres quando eles colocavam o do à frente do jutsu a importância de você transformar uma arte marcial no caso o karaté do o aiki de jutsu que viram o aiki do lá nas mãos do o rei o shiba né? os vários jutsu que se reúnem através do próprio sensei de Girokano e viram o judo né? todos com do karaté do aiki do judo conduzindo aquilo né? para que haja uma reforma entre vocês imaginem se todos nós nos qualificássemos tecnicamente sem preocupação moral alguma né? vai voltar de novo no cobra cai na série então todo mundo piedade é para os fracos o inimigo não merece compaixão eu vou quebrar esse cara antes de eu bater primeiro do que ele porra meu amor não tem condições né? se cair aqui eu vou pesar na cabeça eu vou sabe? é muito complicado né? eis aí a compreensão do porquê trabalharam tanto né? aqueles mestres ali do início do século XX sensei de rokano sensei tinta macros sensei mario chiba obviamente eu poderia citar outros né? não só japonês como chineses e assim vai mas é muita gente né? mas por que que eles tinham essa preocupação com a moral né? porque eles sabiam da periculosidade do que eles ensinavam eles sabiam que um indivíduo treinado com aquilo com né? o indivíduo com aquele com aquela técnica e com um descontrole emocional como é normal a maioria das pessoas terem mesmo olha só que o panorama que eles tinham de avaliação social era da sociedade lipônica japonesa né? que tem o passado guerreiro tem todos aqueles aspectos mas eles tem uma educação muito maior do que no brasileiro né? do ocidental de um modo geral eles tem umas coisas bem legais né? não são uma nação perfeita né? mas eles tem muito a nos ensinar em termos posturais né? com relação à sociedade então você imagina se eles se basearam né? tipo cara vamos pegar esse conhecimento e ensinar né? cada um no seu caminho como uma via para a vida e não só preparar o cara ali para a parte técnica poxa é uma sabedoria gigante porque hoje em dia no momento mundial crítico que a gente vive que as pessoas estão intolerantes umas com as outras está todo mundo certo ninguém está errado pedir desculpa fraqueza a gente tem que se apegar no dor tem que se agarrar no dor né? isso pode agir conjuntamente com a nossa religião ou o cara que não tem religião que o dor seja o norte desse indivíduo então eu eu particularmente acho importante né? esse essa preocupação de você colocar o dor na frente por causa disso ontem mesmo o monge de lei compartilhou comigo uma cena que eu estou cansado de ver né? que eram pessoas brincando sacaneando né? com o meu nome com a minha imagem né? sobre uma live sobre a live de ontem né? e ele ficou indignado com aquilo saiu do grupo porque ele já estava de saco cheio do grupo por quê? porque nesse grupo né? que insistiram em botar ele é um grupo de whatsapp tá? nesse grupo ele já tinha visto só papo vulgar com karatê né? só violência do karatê né? só esses aspectos e tal alguém postava se postasse se alguém postasse alguma coisa de budu aparecia um pra falar o que que é isso? papo de igreja? papo de pô filosofia? pô sai fora e tal quer dizer ele viu que eram pessoas avessas ao budu e era um grupo de karatê né? então cara quando postaram o meu negócio falando de mim com a foto do meu anúncio da minha live logo ele achou que fosse a gota d'água e caiu fora ele achou que foi a gota d'água eles saiam fora e eu já vi outras sacanagens né? o meu anúncio pegaram uma vez uma uma imagem de perfil era um vídeo de perfil que eu defendia fazia e tal pá pegaram aquilo botaram tipo como se fosse uma imagenzinha de uma mosquinha e quando eu faço uma defesa né? eu bato na mosca aquela coisa de garoto né? e às vezes você vai ver o cara tem trinta e poucos anos já tá ali sacaneando teve gente o pessoal que se aproximou de mim Esmir sejam muito bem vindos se aproximou de mim é exatamente só tem décima mandana né? grupo da padelinha é teve gente que se aproximou de mim ficou colega quis ser amigo aquela coisa de né? bater papo isso e tal eu lembro que teve um né? ele eu não sei se ele é a pessoa porque o nome era o mesmo né? a primeira vez que me mandaram estava na mosquinha nesse outro grupo do whatsapp ele estava lá né? ele estava lá e quer dizer ele assim o nome igualzinho dele um cara lá de Minas é um cara de Gojuriú ele apaixonado lá pelo Shotokan ele falava pra mim não eu sou do Gojuriú mas eu prefiro o jeito do Shotokan eu luto melhor de média e longa distância eu acho interessante o teu trabalho o teu caratê tá pronto não liga para o que falam blá 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 só que o que acontece apesar dos altos elogios do intuito de ajudar o trabalho de sabe fazer porque ele trabalhava com tradução se ele for ver isso aqui ele vai ver o que eu estou falando dele mas não estou falando mal dele eu acho assim estou comentando a história para ver como é que são as coisas para vocês verem e ele até porque são quase nove anos na internet então você conhece a gente tem de tudo para contar ele começou a mandar vídeos de um cara tá que eu e o próprio sensei Paulo Henrique Volto Meia está aqui não gostamos da linha de trabalho dessa pessoa online né que fala de artes marciais ele dá o posicionamento dele ele coloca eu para mim eu olho o que sabe o trabalho dele eu acho um desserviço para o tradicional né ele desqualifica na maioria das vezes os caminhos tradicionais essa pessoa né e dá a opinião dele como se fosse olha a verdade é essa é essa eu não gosto disso né eu não gosto dessa coisa de a pessoa se colocar como muito homem da verdade né dando a opinião de uma forma que para desqualificar caminhos tradicionais né e esse rapaz de Minas Gerais do Gojuru ficava insistindo pô dá uma olhada nesse aqui mandava vídeos de um cara ou outros de outras pessoas que não me identificavam eu já tinha falado com ele cara não me identifico com esse vídeo não vou abrir não quero ver eu já tenho ideia de que vai vir uma crítica que eu não vou gostar sabe e o cara insistiu até o dia que ele ficou puto da vida comigo que discutiu comigo eu saio muito cabeça fechada cara eu sou assim a mesma coisa de política já teve gente cara que se aproximou de mim né por causa do trabalho oi sensei papapá quando vi as minhas opiniões políticas né a princípio contra aquela coisa do PT na época nossa virei o vilão o cara queria discutir comigo as minhas postagens e tal e tchum me excluí depois da voz de Bolsonaro pô discordei determinadas coisas pronto os caras fãs de Bolsonaro pá pá eu falei caralho tipo assim as pessoas querem ser amigas né de alguém que é uma figura na internet pública que está sempre trabalhando trazendo aqui alguma coisa e elas tem criam uma expectativa na cabeça delas que pelo cara ser legal o cara coloca uma coisa de uma maneira humilde tranquila e tal estou falando das pessoas que gostam de mim né esse cara deve ser pensar igual a mim e tudo e não é às vezes a gente tem opiniões diferentes né e as pessoas hoje em dia estão muito intolerantes com essa coisa de opinião política opinião de um modo geral igual um outro rapaz que ele gostava dos vídeos do cara que eu não gosto e ele ficou o pau da vida entendeu então ele foi vendo uns traços na minha personalidade que de repente eu deixei de ser o cara né e coincidentemente quando me mandaram o vídeo do da minha movimentação lá e agora da mosquinha da sacanagem que fizeram tinha um nome igualzinho dele o mesmo sobrenome e ele estava ali nos vizinhos na sacanagem em cima daquele quer dizer eu não duvidaria que ele entrou em algum né participou de algum grupo e também hoje em dia criticou né então tem pessoas que atacam né e a internet cara você olha assim em algum ataque nunca é bom nunca é agradável você acostuma a tipo é claro que vai criticar né você se manifestar né publicamente cara nem Jesus agradou todo o mundo Buda também não e ninguém agradou todo o mundo então normal só que até você atingir um nível de imaturidade já esquentou muita cabeça ali no início né discutindo as pessoas e tal mas eu acho assim pior do que isso tudo é quando isso acontece aqui fora né é política não é torcida de futebol no livro sem ser ver na luz então é quando essas coisas que eu narrei aqui em Ulssense acontecem aqui fora fora aqui na internet aqui no mundo real porra é pior porque ninguém discute por causa de política por causa de religião por causa de visão de mundo né futebol não vai nem dizer porque não é todo mundo que curte né e é normal é um clássico discussão por causa de futebol né mas política por exemplo vira uma doença se o cara pensa diferente do outro pra aquele cara né vai um dos dois lados e o outro lado não presta o cara do mal sabe uma coisa de louco então cara o quanto é importante né a gente colocar o dor nas cabeças sabe o dor como fonte ali pra gente seguir porque cara o mundo de hoje tá muito difícil então eu vou sempre voltar volta e meia não só aqui nas lives como nos vídeos e citar essa importância né desse ensinamento que independe de religião como eu falei do do ronteiro espírito de adição do dor como carro-chefe de máximo marcial é que eu sempre falei que uma frase que o sensei Flávio gostou muito que eu sempre falei cara no no dor no estudo de máximo marcial que tem o dor existe a preocupação a ênfase no jitsu né mas muitas vezes na prática do jitsu né muitos não dão um um sentido ali de dor né só se preocupam com uma técnica né com uma eficácia né isso é muito complexo porque isso aí essa concepção de colocar o jitsu à frente do dor ou ignorar o dor não querer saber disso achar que é conversa fiada pô você se qualifica como uma máquina entendeu e é engraçado voltamos de novo no cobra cai é engraçado por quê hoje em dia você vê uma porrada de discursos né na internet com relação a esse filme nessa série cobra cai e hoje acho que hoje ou ontem mesmo acho que foi hoje não lembro acho que foi hoje um rapaz lá e aí você é minha guitor ou cobra cai ah cobra cai claro né aí sim o outro voltou pra caramba aí o que ainda completou sem piedade eu falei pô então mentalidade sem piedade vindo de um karateka né no mundo de hoje que por pouco o nego aperta te dá tiro você vai lá humilha o cara um dia desse gente publicaram um vídeo narraram duas historinhas pra você de de internet uma é do Rio o outro eu não sei ou esse primeiro caso que eu vou contar eu não sei circulou um vídeo aí acho que até no Youtube de um motoqueiro um motoboy né tomando porrada pra caramba de um cara cara de capacete não esperou nem o cara tirar o capacete dando porrada no outro e o outro um cara filmando e o cara sendo esculachado magrinho né com aquele capacete com cabeção e tudo corta ali mostra uns caras de carro já tudo armado pra caçar o cara acho que foi até no mesmo dia que o cara tava até com a mesma blusa se eu não me engano o cara que tava batendo no motoboy ou seja o motoboy voltou e todos atiraram no cara morreu o cara que tava dando a surra e filmou esse é o mundo de hoje entendeu tem um karate que é famoso já vou contar outro caso do Rio o caso é esse é do Rio esse do motoboy não sei se foi São Paulo se foi Rio tem um karate com a famosa que o meu sensei falou cara me decepcionei com ele o cara era bom tipo assim o cara tinha fama né no meio do karate mas ele falou que se não desse no karate ele apelava pra arma ou seja não podia levar pra casa de jeito nenhum eu questiono esse tipo de honra quer dizer tomou porrada você vai lá pegar a arma pra não ficar no prejuízo pô depende do contexto né se você tá com uma casa invadida é questão de bandido e você mas uma troca de porra não é discussão se tu porra vai lutar com o cara mesmo que tu é bom karate o cara é muito bom é outra coisa o cara te vence vai pegar arma pra matar o cara pra aquilo não ficar por isso mesmo complicado essa lavação de honra aí eu não concordo essa e muitas o outro caso foi no leblon duas meninas de programa fazendo e acontecendo de biquíni dentro de um carro conversindo com o cara deve ter alguma de repente algumas pessoas viram aí o Rodrigo não sei de repente a mulher vai espaçam perto de um barzinho ali no leblon aquela coisa chica a piranha jogaram tipo garrafa de plástico uma das minhas de programa desceu o palo da vida e agrediu a outra e aí o que que acontece a mulher tomou e voltou pro carro ela bateu de programa deu uns tapas rapidinho na mulher que tacou a garrafa voltou pro carro nisso o cara que tá com ela levanta e vai até o carro quer segurar ela inclusive pra levar pra colher aquela coisa acaba arrancando o biquíni pra cima da mulher leblon lembrando que leblon é um dos bairros mais caros do rio de janeiro tá não é qualquer um que paga o IPTU de lá não é um dos mais caros cara quando ela quando a garrafa de programa baixa na mulher alguém fala que isso e eu fiquei observando aquela cena eu falei vem cá a mulher tá errada em fazer né sexo oral ali no carro o que disseram que tava fazendo isso né ali tal biquíni blá 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 escrachando né aquela coisa bem bacana na rua tá errada mas a pessoa como que a mulher vai e taca ali uma garrafa primeiro lugar erra também segundo lugar ela tinha que saber que era um risco ela descer do carro e fazer alguma coisa ela e as pessoas que estavam ali né então a ação sempre vai gerar reação então se você tá numa cidade de que os ânimos são alterados todo mundo sangue quente né é que eu falo pra minha mulher se for pra gente pra eu ou pra você termos atitudes na rua se prepara se prepara porque nego tá indo as últimas consequências por pouco tá por pouco a pessoa vai discutir contigo ela não vai recuar pô desculpa aí tá um ou outro vai fazer isso a maioria o que que é tá entendeu esse é o problema o carioca ele é afogado eu sou carioca não sou assim se não não faria essa crítica mas a maioria é entendeu tem até um texto bem tipático ainda porque o carioca não pede desculpa carioca é isso é horrível mas tem muita gente que pensa exatamente como naquele texto tá não tô dizendo que o resto do Brasil é santo e aqui só tem capeta não aqui é complicado tá deixa eu ler um pouquinho aqui 18 mil reais em metro quadrado é Leblon Leblon possui o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro viu tá confirmando aí o Rodrigo o bairro mais nobre do Rio exatamente Marco Aurélio seja bem-vindo sensei Alan olha aí seja bem-vindo aí sensei boa noite meu amigo sensei Frank boa noite seja bem-vindo sensei sensei Alan é um grande karateta grande artista marcial aí grande sensei grande do doca então é complicado se você não tiver essa dor do manter né a tranquilidade conter o espírito de agressão fica difícil gente fica difícil muito difícil mesmo tem dia eu seguro a mão da lá fora mas eu chego uma pilha de nervos aqui em casa entendeu é exatamente infelizmente essa imagem que tem que tem do Rio né deve ser isso que quiser né o Esmir três governadores envolvidos em confusão em sequência exatamente é e cara isso aí não se limita a política né aí como eu falo por exemplo aqui existe o vício pra você ver como é que são as coisas desde criança eu estudei em colégios públicos tá e nem toda criança que morava em favela porque a escola pública sempre teve o Rodrigo já deve ter visto isso bastante sempre teve obviamente obviamente crianças né é da favela né das ditas comunidades assim como pessoas né da que chamavam-se antigamente classe média baixa né era uma divisão muito louca também estudava lá porque os pais não podiam pagar uma escola né cara uma escola né pagar uma escola né como era o caso da minha família não podia era mais difícil cara porra sabe tinha gente que tava ali porque tinha que estar pra ter a vaga mas não queria nada então quando se fala de 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 a educação é ruim cara até existe uma deficiência sim isso não é errado dizer que tem tem mas tem professores bons inclusive da república mas talvez não haja um suporte e há um desinteresse pela educação muito grande por parte de muitas crianças não só do asfalto como da favela desinteresse mesmo seja o motivo que for às vezes vem da falta do incentivo em casa o programa das escolas eles não são atraentes a realidade da criança da favela sempre foi muito dura é maldade da porta da casa do barraco seja o que for independente do posto da favela e da moradia dessas pessoas ali você tem que ser esperto porque é lobo comendo lobo para quem não é do Rio veja filmes como Cidade de Deus e vocês vão ver qual é a realidade é maldade isso não é maldade então uma criança dessa cara não tem uma mentalidade saudável ela malta tudo e quando ela vai para a escola a professora toda educada isso aqui não é aquela realidade do indivíduo entendeu algumas pessoas radicais de esquerda vão achar que o que eu estou falando aqui não você está vinalizando é assim é verdade entendeu então é a verdade daquelas pessoas e você como eu por exemplo que é um garoto de apartamento no meio deles é otário claro que você é otário né há um ou outro aqui é esperto não leva para casa mas a maioria levava para casa porque era otário velho moleque de favela né então a realidade dessas pessoas ela só é complexa quando o governo faz vai lá bota brinquedo na praça bota equipamento de ginástica para o pessoal dar uma malhadinha os próprios moradores dos bairros que são também cercados de favela quebram aquilo tudo e falam aí tá vendo eu tento eu não troco isso aí quer dizer nós temos um povo meio grato aqui no Rio o cenário não é só o político né às vezes o cara ganha 50 reais para bater a foto lá abraçando o político ele topa aqueles 50 reais porque quem tá na merda entendeu e ele vai lá aceita aquele dinheiro né sabe que o cara não vai fazer nada pela educação pela saúde nem pelo pelo o bairro do cara a comunidade do cara mas aceita esse é o homem então é complicado cara é complicado e tudo tá envolvido nessa mecânica desde da sociedade até a liderança da sociedade da cidade tudo tem corrupção tudo é muito difícil né a casa da criança da favela não tem disciplina as crianças são criadas com o que elas aprendem na rua exatamente aí Rodrigo você falar essa verdade tem gente que acha que a gente tá falando aqui vocês estão discriminando não se pode falar nada sabe não se pode falar nada o problema da favela é tão crítico que a favela é praticamente um estado à parte não é exatamente isso aí é um bom doido né que vem aí eu acho que o próprio Brizola no passado também é cooperou com isso aquela coisa né de proteger bandidagem porque a Neuzinha filha dele subia né a favela pra xerá quer dizer era muita complicação gente muita complicação é tudo uma estrutura você vê né tudo mas se a gente parar pra pensar não só falando do Rio de Janeiro quando a gente para pra pensar na estrutura social brasileira ela é complicada ela é complexa todo cara que é da classe artística geralmente tem um parente um ou outro não é realmente veio do nada não tinha contato nenhum mas a maioria deles cara por exemplo é tudo puxava porra onde é desse eu descobri que o Galvão Bueno o pai dele já era famoso Galvão Bueno cara sabe aquela Renata Silibeli é parente com a Maury Júnior Ingrid Guimarães é parente do Reginaldo Faria você fala cara meu irmão tudo carta marcada que é um tipo de corrupção que é um tipo de corrupção você coloca o teu parente bota o teu primo entendeu e não é só no Rio de Janeiro isso é Brasil é que aqui a coisa é mais descarada aqui é uns crachos só entendeu aqui a gente cresce ouvindo a frase não fulano rouba mas faz pô não tem que ter esse roubo não tem que ser tolerável isso só que quem quem tenta mudar bicho chega até a morrer ele não tiver que apertar entendeu então a mecânica de tudo é muito errado né então você conter o seu espírito de agressão no meio de uma sociedade tão equivocada tão corrupta né onde todo mundo tá estressado sabe justamente por isso por viver essa realidade né aí quando você vê uma crítica de um gringo até de um artista cara como é que tu vai rebater achar que o cara foi escroto é o exemplo que vai pra lá tem uma cena do Cobra Kai que foi cortada né o Johnny ele encontra ele passa na 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 porta de uma academia que tinha um dojo de jiu-jitsu brasileiro lá e ele está divulgando o dojo dele a cena não foi corta e ele explica que é karatê né escola antiga e tal blá 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 e aí de repente né chegam os professores de jiu-jitsu do garoto e falam o que é isso aí karatê a coisa de passado aí falam você está treinando dá aula de isso aí de jiu-jitsu né essa coisa brasileira ah o Brasil é horrível é horrível morar lá o Johnny fala isso né foi até cortada essa cena porque ele usa palavras bem despesadas na realidade os caras do jiu-jitsu ofendem muito o karatê dele e ele ofende muito o jiu-jitsu brasileiro e o Brasil né acho que ficou muito pesada a cena né é uma cena que não foi pra sério né mas cara quando ele fala pô o Brasil o Brasil é horrível de viver lugar horrível de viver cara como é que você vai achar que o cara está totalmente errado existem lugares no Brasil que são ótimos pra viver né é radicalismo dizer que o Brasil né é um lugar horrível de viver mas o que que chega lá quais são os filmes que a gente importa é carnaval mulher pelada né isso aí todo ano filme de bandidagem filme de presídio filme de assassino famoso no Brasil e assim vai né difícil aparecer os filmes tipo patrinho sabe esses filmes que até foram pra lá central do Brasil que a maioria de bandido cara então como é que as pessoas vão ter uma boa impressão entendeu eu perguntei da arte maçã na escola é olha hoje eu volto e ver pra avaliar o pessoal do jiu-jitsu tava na frente no saís queriam colocar jiu-jitsu na escola né não sei se vão conseguir mesmo né Cláudio Bisbus seja bem-vindo aí boa noite é não sei né eu acho que tem que ser bem direcionado né porque em primeiro lugar tinha que ter tinha que haver opções não só jiu-jitsu né porque cada vez mais o jiu-jitsu tá tomando o lugar da capoeira né eu vejo dessa forma ah não Helio Green é um jiu-jitsu brasileiro bl 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 cara mas a capoeira já tava aí cara já tava aí tem que respeitar historicamente o lugar da capoeira né então se vai ter jiu-jitsu como um estilo de jiu-jitsu brasileiro tá o que tem adunir uma capoeira ali pra né pra que não querem botar karatê tepondô e tal bota a pessoa capoeira né também o março nacional a escola da minha filha ela é paga a escola né a escolinha mas tem a capoeira por exemplo tem jiu-jitsu e capoeira em termos de artes marciais né mas eu tô falando de você colocar a arte marcial como o Egemi tá falando aí né estabelecer né em colégios comuns cara que coloca a capoeira também né filhos brasileiros importados tá dizendo o Rodrigo aqui né cidade de deus cara de iru tropa de elite é isso aí bruna surprestia exatamente o que que o gringo vai pensar né Rodrigo só sai filme assim daqui cara olha a minha mulher sempre foi do turismo né trabalhou muitos anos em hotel e trabalhou em navio cara no navio por exemplo ou elas as brasileiras ou elas tinham uma postura de pá dar um destaque elas estavam ferradas entendeu porque quando elas chegaram a mulher sentiu isso eles sentiram que o comportamento da tripulação na rio fossem os oficiais ou a segurança que inclusive eram pessoas de Israel os caras treinados em trago magá e tudo na época já ficavam todos empolgadinhos então a mulher que já chegava eles respeitavam mas é mulher alta né então mas cara eles já tem fama as nossas mulheres lá fora já tem fama os caras querem acham que a mulher é quente acham que a mulher é safada entendeu por que será olha o carnaval do Brasil não é como o carnaval de Meneza que tinha sacanagem tinha mas não era como não é até hoje tem ferve esses carnavales mundo afora mas aqui eles craxam a mulher pelada lá e tal é complicado cara entendeu as histórias de corrupção é um vítima atrás do outro o que as pessoas e o mundo vai cansar entendeu a gente está sempre liderando essas coisas negativas aí fica difícil né é afinal de contas favela e glamour pois é viraram isso e o pior né cara aí tu tem uma filha entendeu que porra vai pra universidade e lá convencem a ela que você o pai dela é árduo entendeu porque você é branco então você já é favorecido né cara é muito complexo isso porque quem não vai garantir que um pai branco como eu também não tem sangue africano entendeu aí diz aí começa esse glamour que o Rodrigo está falando da favela e tal já começa aquela coisa toda ali aí tua filha está indo pra favela não teria problema nenhum se tivesse também bandidos né né então aí começa a achar lindo dançar o funk já o shortinho quer dizer cara não é melhor a gente fazer campanhas pra gradativamente daqui a muitos anos essa cultura do shortinho da letra lá do funk de sacanagem né ela ser combatida né pra que você moralize a comunidade pra que ah mas é é traço cultural cara mas tá afundando tá puxando pra baixo então a gente vai nivelar nossa sociedade por baixo não música em vez eu não quero não eu não entendo o que tá falando aí fica na ignorância não aprende inglês não se sentira pra você interagir com o mundo vamos mudar entendeu mas por sendo inteligente aí fica essas campanhas assim sabe muito radicais sabe o racismo tem que acabar entendeu preconceito de todo de qualquer forma né mas pra isso tem que se admitir muita coisa então cara olha como foi a live aqui que a gente fez hoje falando de tantos problemas que tem no Rio de Janeiro né tantos problemas sociais tanto radicalismo das pessoas falta de educação né e a gente como budoca inserido nessa sociedade o quanto é difícil entendeu você manter o equilíbrio diante dessa situação entendeu é sacanagem no cotidiano é sacanagem no universo do Karatê com teu nome é sacanagem no dia a dia seja no trabalho seu na área dos estudos seja onde for entendeu então a gente não gole um saco só de um olhar atravessado ou da falta de um bom dia de volta uma noite uma boa tarde não é isso é muita coisa né e o budoca também é ser um budoca ele não é o sábio da montanha ele está tentando melhorar ele está usando o do para melhorar mas pra quem não é do Rio todo esse panorama que eu passei que coloca um pano no esquente aquele cariol que é muito apaixonado pelo Rio não, não, não Rio não é assim não pô, está queimando o filme está falando mal aí do Rio não, o Rio é isso tá o Rio é isso né só que aquela velha história você ama isso esse caos não admite o erro porque está tudo lindo né é com aquela velha história do Brasil né Brasil ama ou deixa aí você fala mas peraí não pode melhorar está errado tem que amar desse jeito que está ou tem que ir embora é a mesma coisa Rio de Janeiro é isso né não se admite o carioca não admite né que alguém de fora venha falar e muitas vezes nem o próprio carioca admite que outro carioca fale eu não tenho isso cara está errado tem que melhorar pô né então é difícil eu acredito que São Paulo também debater os desafios deles a Bahia e assim por diante Belo Horizonte isso é verdade somos o que pensamos o que ouvimos o que falamos apesar pensar coisas boas ouvir e coisas boas e falar coisas boas isso ajuda a melhorar a melhorar o ser humano disse aí o Esmir exatamente o Esmir é por aí mesmo porque você tem que quebrar essa sintonia negativa você tem que quebrar isso você tem que viver uma outra coisa entendeu porque se você ficar imerso nessa negatividade você vai ali no mercado você discute com alguém e volta pra tua casa você pega um táxi o cara foi mal humorado o tempo todo e você volta com aquela carga é o teu dia que acaba né carga emocional carga energética eu estou falando de vários tipos de problemas que você pode trazer independente da crença da pessoa cara a energia como a energia elétrica que a gente não vê ela existe a energia então você pega uma carga de uma pessoa que é negativa trazer isso pra você é ruim então o caminho é esse aí que o Esmir falou é conectar com coisa boa esquece ver boa programação sabe jornal por exemplo pega cara no Rio é assim acho que o resto o Brasil todo está assim né chega na hora do almoço cara as pessoas vão por seja por boteca ou por restaurante se tiver televisão é jornal e o jornal do início é um fim tragédia quer dizer o cara dá uma pausa no trabalho vai almoçar tá vendo tragédia 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 cara ainda que ele seja um budoca o cara é um ser um mundo não dá por isso que eu falo é muito difícil você consciente de como você deve agir o que é bom o que é mal o que você deve sintonizar ou não na tua vida você colocar né o do na frente ser um grande budoca e realmente com ter um espírito de agressão é muito difícil mas é o que a gente tem que fazer né até amanhã e muito obrigado pela presença de vocês PUS